E aí, o que fazendeiro chora, ano seco é o motivo Quando o fazendeiro vê, seu rebanho emagrecer Sem ter água pra beber, eles ficam pensativos Disse o vaqueiro chorando, patrão eu tô sem saber Está morrendo o seu gado, já bati todo o cercado Só achei três alastrados, já sei pra o gado comer